Hoje vamos conhecer a história de Robert Pattinson, um simples garoto sonhador de Londres que começou sua vida artística como modelo fotográfico e que aos poucos mudou ela quando estrelou a franquia de Crepúsculo, uma das mais lucrativas do cinema de todos os tempos o que acabou dando fama mundial, além de se tornar um dos jovens atores mais amados pelos adolescentes no mundo Nesse vídeo vamos conhecer suas origens, seus primeiros trabalhos como Robert conseguiu se tornar um dos atores mais amados de Hollywood as polêmicas envolvendo o longa The Batman, entre muitas outras coisas Então galera, já ativa o seu bate-sinal e se joga nesse sofá que o vídeo de hoje está imperdível Mas antes de mais nada, seu filho Pilotuf está começando mais um vídeo aqui no Clube Play E só lembrando você que durante a semana está rolando vídeo todos os dias e não quer perder nenhum? Faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e dá o seu like Assim você não perde as próximas novidades E se você quer conhecer um pouco mais as histórias de outros atores da DC e da Marvel Fica ligado que tem um monte aqui no canal Vou estar deixando o link da playlist aqui em cima dos cards Ou se não aqui embaixo na descrição Pra você ver logo depois do vídeo E agora galera, o canal tem uma novidade Que a opção seja membro Onde você paga uma quantidade E recebe várias coisas exclusivas Como vídeos adiantados Selos e figurinhas exclusivas E todos os membros do canal aparecem com o nome no final do vídeo Entre muitas outras coisas E se você quiser se tornar membro é muito fácil Só clicar lá no botãozinho branco E se juntar ao clube Agora vem comigo que vamos conhecer a história de Robert Patson Robert Douglas Thomas Patson Ou mais conhecido como Robert Patson Nasceu no dia 13 de maio de 1986 Na cidade de Burns e Londres Patson em 2022 completa 36 anos Filho de Richard Patson Dono de uma concessionária E de Clarice Patson Diretora de uma agência de modelos Robert não é filho único Ele tem duas irmãs mais velhas chamadas Vitória E a cantora e compositora Lise Patson Embora ele fosse tímido desde a infância Patson tinha o grande desejo de estar envolvido em alguma coisa ligada às artes Foi então que seu primeiro passo no mundo artístico Foi por volta dos seus 4 anos Inspirado em sua irmã Lise Ele começou a aprender a tocar alguns instrumentos musicais Como violão e piano Nesse período aí que ele aprendia a tocar instrumentos musicais Patson desde muito cedo Frequentou uma escola só para garotos Mas isso ia mudar Aos 12 anos de idade Onde ele foi expulso por roubar uma revista adulta E depois vender para os seus colegas de classe Após a sua expulsão Robert começou a frequentar outra escola Onde ele acabou se interessando pela atuação Após entrar para o clube de teatro Ao entrar para o clube Patson ficou confuso Pois ele queria se tornar músico Ou ir para uma universidade Mas nunca passou em sua cabeça Em seguir uma carreira de ator Para você ter uma ideia Ele foi pedir um conselho para um professor Que acabou dizendo a Robert que ele não tinha talento E era pouco criativo Para se tornar um ator Após ouvir o desincentivo de seu professor Patson foi a pedir conselhos ao seu pai Pois ele estava com dúvidas Se realmente era isso que ele queria Mas seu pai o incentivou Pois ele sabia que o clube da escola Seria um bom lugar para ele perder a timidez Então em 2001 Aos 15 anos Surge a sua primeira experiência Após trabalhar ali nos bastidores do teatro Ele fez um teste para a peça baseada no filme Garotos e Garotas De 1955 Aonde ele conseguiu um papel Como dançarino cubano Mas sem nenhuma fala Já o seu segundo papel Foi como ator principal na peça O War Town Onde chamou a atenção de um agente Que estava sentado na plateia Acompanha no espetáculo Onde ele fechou um contrato com Robert Que começou a trabalhar como modelo fotográfico Por algum tempo Além de fazer diversos testes Para conseguir seu primeiro papel profissional Como ator em frente às câmeras Nesse período em que fazia teste E trabalhava como modelo Ele costumava acompanhar sua irmã Que cantava nas noites Em bares e clubes de Londres Onde Pattinson sempre cantava E tocava violão Inclusive foi em uma dessas noites Que ele pôde demonstrar o seu talento Como compositor Após cantar uma música Que ele mesmo tinha escrito Em 2003 Robert começou a namorar a modelo Nina Schilbert Os dois já eram vizinhos E cresceram juntos Eles até chegaram a dividir um apartamento Por um tempo Mas como Pattinson queria seguir na atuação Ele chegou a propor a Nina Que mudasse com ele para Los Angeles Mas ela decidiu abrir mão do relacionamento Para que Robert Pudesse realizar o seu sonho Onde ela continuou trabalhando como modelo Apesar do relacionamento chegar ao fim Em 2006 Eles continuaram amigos Então depois de muitas audições Em 2004 Aos 18 anos Finalmente Robert ganha sua chance Após ser escalado para o longa Feira das Vaidades Ao lado de Rizzy with Spawn Infelizmente seu nome não foi creditado no filme Pois as cenas foram cortadas Quando foram para os cinemas Onde só foi possível ver Pattinson Após o lançamento do longa em DVD Mesmo não tendo recebido crédito Pela sua participação no longa Pattinson conseguiu outros trabalhos Como no filme Alemão A Maldição do Anel E Harry Potter E o Cálice de Fogo Onde ganharia a projeção na sua carreira de ator Após a vida do personagem Cedric Mas esse papel só foi possível Graças a ajuda de seu amigo O diretor Mike Newell Que inclusive dirigiu o quarto filme de Harry Potter Que insistiu aos produtores Que desse uma chance a Robert Para mostrar a eles Que era a pessoa certa para o papel Em recente entrevista Robert revelou que é muito grato a Harry Potter Pois ele pôde ter uma vida melhor em Londres Por um bom tempo Graças ao dinheiro que o filme lhe rendeu Inclusive ele conseguiu comprar o seu primeiro apartamento Graças ao filme Com seu nome cada vez mais conhecido Pattinson consegue outros trabalhos Que ajudaria a projetar ainda mais a sua carreira Como em Dia Hunter Army Uma Vida Sem Regras Poucas Cinzas Salvador Dali The Bad Mother's Handbook Ao lado de Holly Grangers Em 2007 Robert estava quase desistindo da atuação Onde ele falou em entrevista Como estava se sentindo na época Eu não tinha chegado à universidade Estava apenas vagando Não me sentia particularmente bem em nada Na época eu estava desesperadamente pensando Que nunca alcançaria Ou alcançaria meus objetivos Mas tudo iria mudar Após Pattinson fazer várias audições Para a adaptação cinematográfica Da série de livros Crepúsculo Escrita por Stephenie Meyer Robert estava com medo De não conseguir o papel Pois não tinha ideia do que fazer Para continuar na carreira Já que estava decidido Em largar tudo Para entrar em uma faculdade Mas para Pattinson Não seria nada fácil Conseguir o papel Já que a autora do livro Queria Renoy Cavill O Superman Como o vampiro Edward Que acabou sendo inspirado No personagem Renoy No longa O Conde de Monte Cristo Mas como os produtores Acharam que Cavill Estava velho Para interpretar Um adolescente de 17 anos O papel foi para Robert Que não deixou nada feliz A escritora na época Então em dezembro de 2008 Chega aos cinemas O primeiro filme Da franquia de Crepúsculo Que recebeu um orçamento De 37 milhões de dólares E faturou mais de 393 milhões de dólares Se tornando um grande sucesso O que fez Robert Ganhar finalmente Fama e reconhecimento do público Com o sucesso Vieram as sequências Crepúsculo Lua Nova Que chegou aos cinemas Em novembro de 2009 Faturando um pouco mais De 709 milhões de dólares Em junho de 2010 Chegava aos cinemas O terceiro longa da franquia Crepúsculo Eclipse Que assim como os filmes anteriores Fez bastante sucesso Nas bilheterias Faturando um pouco mais De 698 milhões de dólares Em todo o mundo Nesse meio tempo aí Que Patson estava gravando Os longas da franquia Começaram a surgir alguns rumores Que ele e Kristen Stewart Estavam aí se pegando Dentro e fora do set De filmagem Crepúsculo Após muita especulação Da imprensa e dos fans Em maio de 2009 Robert e Kristen Tornam o namoro público Isso na época Deixou os fans enlouquecidos Já que torciam Para que o romance Saísse das telas Para a vida real Em meio a todo esse sucesso E sua felicidade A lá de Stewart Se deu o início Dos problemas de Patson Pois muitos fans Começaram a perseguir Ele e Kristen Os deixando praticamente Sem liberdade Com a consequência Da perseguição E a loucura Que os fans faziam Para estar perto deles Deixou Robert Paranoico De estar em lugares lotados Com medo que algo terrível Pudesse acontecer Com ele e sua família Inclusive Patson Quando estava filmando O longa Lembranças em 2009 Vários fans Começaram a perseguir ele E para tentar despistar Saiu correndo Onde ele acabou Sendo atingido Fortemente por um táxi Mas não causou Dano nenhum a ele Que se levantou E continuou andando Como não tivesse Acontecido nada Mas não foi a única vez Que Patson sofreu Com a perseguição Doentia dos seus fans Pois quando ele estava Caminhando na rua Com um de seus seguranças Uma de suas loucas Admiradoras Chegou pulando Em seu pescoço O que acabou Deixando ele machucado E não para por aí não Viu Pois durante Várias semanas Enquanto ele estava Gravando na Espanha Uma fã Chegou a ficar acampado Em frente ao hotel Que ele estava hospedado Onde Robert Falou em entrevista Como ele resolveu Esse problema Com a fã Stalker Ela ficou do lado De fora do meu apartamento Todos os dias O dia todo Eu estava tão entediado E solitário Que saí para jantar Com ela Eu só reclamei De tudo em minha vida E ela nunca mais voltou Em meio aos problemas Com os fans Começaram a rolar rumores Que Patton Estava em depressão O que fortaleceu Os boatos Foi a declaração De pessoas próximas A ele Que afirmaram Que Robert Costumava não tomar banho E que chegava A exalar um forte odor Além de sempre estar Com as mesmas roupas Por dias Inclusive chegaram A afirmar Que ele deixou De lavar os cabelos Durante seis meses Onde ele fez As seguintes declarações Após os boatos Sobre sua falta de higiene Provavelmente E eu não sei Se você se importa Se seu cabelo Está limpo ou não Então por que lavá-lo Eu não me importo Se está limpo ou não O que acabou Confirmando os boatos Sobre sua falta de higiene Após muitas especulações Sobre estar depressivo Patton em novembro De 2012 Revelou que em 2009 Aos 23 anos Após o lançamento Do primeiro filme Da franquia de Crepúsculo Ele começou a entrar Em depressão Por não conseguir Sair de casa Devido a perseguição Que ele estava sofrendo Que acabou agravando Ainda mais a sua depressão Foi ver o seu nome E rosto Em várias capas De revistas E tabloides Todos os dias Além de ver Kristen Stewart E Taylor Lautner Conseguindo outros papéis Enquanto ele ficava Preso a Edward O que fez Robert Começar a se afundar Em bebidas alcoólicas E drogas pesadas Para tentar esquecer Dos problemas Em sua volta Mas esse período Difícil em sua vida Se tornaria uma lembrança Cada vez mais distante Quando ele conseguiu Um papel no longa Comóspolis De 2012 Para Pattinson Era como toda A depressão Que sentia Sumisse Em 2010 Pattinson recebe Uma homenagem Do Museu Madame Tussaud Que fez duas estátuas De cera dele Sendo que Uma foi colocada No museu Localizado em Londres E a outra No museu De Nova York Em novembro De 2011 Robert Junto com Kristen Stewart E Taylor Lautner Colocam seu nome Na calçada Da fama Devido ao grande Sucesso De Crepúsculo Nesse meio tempo Robert fez outros trabalhos Como em Lembranças Água para Elefantes Ao lado De Risen With The Spoon Bell M O Sedutor Onde contracenou Com Christina Rich Além dos dois últimos Filhos de Crepúsculo Amanhecer Parte 1 Que estreou nos cinemas Em novembro de 2011 Onde faturou Mais de 712 milhões De dólares No mundo todo E Amanhecer Parte 2 Que estreou em novembro De 2012 Com um faturamento De mais de 892 milhões De dólares Mundialmente O que fez o Long Entrar para a lista Das 100 maiores Bilheterias De todos os tempos Em novembro de 2019 Depois de muitos anos Do último filme Da franquia Robert soltou sua língua E resolveu falar Tudo o que ele pensa Sobre Crepúsculo É uma história Exquisita É estranho Como as pessoas Gostam tanto Eu acho que os livros São bem românticos Mas ao mesmo tempo Não é romântico Como Diário de uma paixão Diário de uma paixão É bem doce De partir o coração Mas Crepúsculo É sobre um cara Que encontra uma menina Que quer estar junto E ele também Quer comer ela Quero dizer Não comer Mas beber o seu sangue Tanto faz Não é que outras pessoas Estão dizendo Que eles não podem estar junto É o próprio corpo dele Dizendo isso Após a polêmica declaração Alguns sãs Até chegaram a concordar Com Pattinson Mas uma boa parte Ficou furiosa Com suas falas O chamando De mal agradecido Pelo que o filme Tinha proporcionado Em sua vida Tudo parecia Que estava indo Muito bem Entre Pattinson Mas em junho de 2012 Quando Kristen Conseguiu o papel Principal no longa Branca de neve O caçador Foi aí que então Ela acabou sendo Fotografada Por um paparazzi Traindo Robert Com o diretor Do filme Rupert Sanders Na época A infidelidade De Stuart Fez milhares De fãs de Crepúsculo Perderem a cabeça Pois isso caiu Como uma bomba Fazendo Kristen Ser linchada Na internet Após a bomba Da traição E Stuart Veio a público Pedir desculpa Pelo que ela tinha Feito com Robert Lamento muito Por todo o constrangimento E dor que eu causei As pessoas próximas A mim E todos os afetados Por essa história Isso pôs em perigo As coisas mais importantes Da minha vida A pessoa que eu mais amo E respeito Rob Eu o amo O amo Sinto muito Pattinson também Resolveu falar Sobre a traição Ela parecia tão feliz Sabe? É certo quando ela ficava Amulada E se negava a falar Me sinto tão Com a sensação De quando alguém Que é leal É você E de repente Não é mais Me sinto traído Eles até chegaram A aparecer juntos Para promover O último longa Da franquia de Crepúsculo Mas após o evento Eles nunca mais Foram vistos juntos Em público Fazendo o namoro Chegar ao fim Em maio de 2013 Em julho de 2013 Pattinson começa a namorar A atriz Riley Keough Mas um mês depois Eles terminaram Com o fim da saga Crepúsculo E para desincular sua imagem Com o vampiro Edward Robert começa a pegar papéis Em filmes independentes Que pudessem mostrar O seu amadurecimento E todo o seu potencial Como ator Como em Mapa para as estrelas The Rove A caçada Ao lado de Guy Pearce Life O retorno de James Dean Rainha do deserto Onde contracionou Ao lado de Nicole Kidman E James Franco Z A cidade perdida Ao lado de Tom Holland Bom comportamento Sob o sol do oeste E High Life Nesse meio tempo Que se dedicava A atuação Pattinson Em junho de 2014 Começa a namorar A cantora F.K.A. Stwig Mas esse romance Entre eles Foi muito atacado Pelos fãs racistas De Robert Que começaram A promover Uma onda De ataques preconceitosos A F.K.A.s Em suas redes sociais E fora as inúmeras Mensagens desses fãs Para que Robert Terminasse o namoro Apesar dos ataques Preconceitosos De muitos fãs Muitos fãs Aprovaram o romance Entre eles Que até chegaram A ficar noivos Mas após um pouco Mais de 3 anos juntos Em agosto de 2017 O naivado Chegou ao fim Na época A assessoria De ambos Afirmaram Que eles Estavam tendo Dificuldade Para se encontrar Por conta Da agenda De compromisso O que fez Pattinson e Twins Dar um ponto final E cada um Seguir sua vida Mas em contrapartida Muitos abloides Afirmaram Que o namoro Chegou ao fim Após Robert Ser fotografado Frequentemente Com Katy Perry Sua amiga de anos Pessoas próximas A eles Afirmaram Que o relacionamento Deles Não estavam Nada bem O que fez Pattinson Procurar Kate Perry Já que Desde que ele Conheceu ela Sempre teve Uma queda Por Kate Inclusive Após o fim Do noivado O rumor Ficou cada vez Mais forte De um possível Relacionamento Entre Robert E Perry Tanto que Pattinson Tentou Mas Kate Não quis E preferiu Permanecer Na amizade Em janeiro De 2019 Ben Affleck Anunciou Que não dirigiria E interpretaria Mais o Batman No novo filme Solo do herói Por conta Da divergência E liberdade Criativa Com a Warner Bros Mas em contrapartida Ben pode se despedir Do personagem No longa The Flash Que está previsto Para chegar nos cinemas Em março De 2023 Se não houver Nenhuma alteração No calendário De lançamento Da Warner Com o desligamento De Ben Affleck A Warner Dá início A busca De um novo rosto Que daria vida Ao homem morcego Nas telonas Onde vários nomes Começaram a surgir Como Janssen Mahalder Garrett Hedlant Matt Boomer Armie Hammer Entre muitos outros Para ver Bruce Banner Mas após vários testes Em maio De 2019 A Warner Anuncia que Robert Pattinson Ganhou o papel Mas com o anúncio Os fãs da DC Detonaram a escolha De Robert Como Batman Onde muitos afirmaram Que ele era muito magro E sem talento Já que muitos Desses fãs Tinha a imagem de Pattinson Como o vampiro Edward De Crepúsculo Mesmo sem aprovação De boa parte Dos fãs Do Cavaleiro das Trevas A Warner Fez Robert Entrar em uma série De treinos pesados Para se preparar Mas para Pattinson Não foi nada fácil Pois ele enfrentou Muitas dificuldades Para ganhar peso E massa muscular O que levou a aumentar A intensidade dos exercícios Para conseguir ficar em forma A tempo Das filmagens do longa Em meio as filmagens Robert entrou em polêmica Após declarar em entrevista Que Batman Para ele Não é um herói Ele não é um super herói Não conta Você precisa de super poderes Para ser um super herói E ainda declarou Que prefere não interpretar O Batman Como um mocinho A parte mais divertida De fazer o filme É expor o lado Mais grotesco E sujo O Batman Não é herói No entanto Ele é um personagem Complicado Eu não acho Que poder interpretar Um verdadeiro herói Sempre tem que haver Algo um pouco errado Após as declarações Muitos fãs Que já não eram A favor de Robert Como o Homem e o Orcego Começaram a atacar Ele na internet Mesmo recebendo Severos ataques Dos fãs Patterson em entrevista Resolveu rebater as críticas E eu acabei de perceber Que toda vez que digo Algo sobre o Batman Parece que estou ofendendo Uma leva de fãs Do personagem Mas sabe O interessante sobre O próprio Batman É que ele já foi interpretado De muitas maneiras Diferente E os quadrinhos Cobrem muito o terreno mesmo Se você for interpretar Um Batman Mais historicamente preciso Você poderia literalmente Interpretar qualquer coisa Mesmo sendo severamente Criticado Pelas suas declarações Polêmicas Robert não deu a mínima E seguiu focado Em entregar o seu melhor Durante as filmagens Do longa Durante as filmagens De The Batman Em novembro de 2020 Robert e alguns membros Da equipe Acabaram sendo infectados Aquele famoso vírus Que está circulando Por aí né Devido ao ocorrido As filmagens Acabaram sendo pausadas Por algumas semanas E só retornando Assim que todos Estivessem recuperados E seguros Nesse meio tempo Patterson em setembro De 2017 Começa a namorar A atriz Mia Vashkoska Que deu vida a Alice No live acting Da Disney O romance entre os dois Começaram nos bastidores Do longa Sob o sol do oeste Onde viveram Um par romântico Que acabou saindo das telas Para a vida real Após dez meses juntos Em julho de 2018 O namoro chegou ao fim Nesse meio tempo Nesse meio tempo Robert fez outros trabalhos Como O farol Ao lado de Willem Dafoe O rei Onde contracionou Com Timothy Tchela May Esperando os bárbaros Ao lado de John Depp O diabo de cada dia Ao lado de Sebastian Stan Tom Holland E Bill Skargard Em agosto de 2018 Patterson começa a namorar A atriz Suki Walter House Onde hoje Eles estão noivos E seguem morando juntos Algumas fontes afirmam Que Robert e Suki Se casaram no fim de 2021 Em uma cerimônia secreta Para poucos amigos E familiares Mas não houve confirmação Até o exato momento Se de fato Aconteceu o casamento mesmo No dia 3 de março De 2022 Finalmente podemos ver O trabalho do diretor Matthew Reeves E a tão aguardada Atuação de Robert Patton Como Bruce Wayne Em The Batman E a legião de fãs Do Homem e Morcego Elogiaram a atuação De Robert Onde muitos deles Deram a Patton O título de melhor Batman dos cinemas Os produtores da Warner Ficaram felizes Com o resultado do longa Que faturou Mais de 700 milhões De dólares mundialmente Com esse sucesso todo A Warner Fechou um contrato Com Patton Para mais duas sequências Do longa Além de estar planejando Mais duas séries De spin-off Para o serviço De streaming Da Warner O HBO Max Hoje Robert Patton Com todo seu tempo De carreira Acumulou um patrimônio Líquido De mais de 100 milhões De dólares Além de estar escalado Para alguns outros projetos Para os próximos anos Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouco mais A história de Robert Patton Não esquece que aqui no canal Tem várias histórias De outros atores Da Marvel e da DC Vou estar deixando aqui em cima Dos cards Ou assinar aqui embaixo Para quem quiser conferir E aproveita e já se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho E dá o seu like E se você quiser Se torne membro Você receberá vídeos adiantados Selos e figurinhas exclusivas O seu nome aparecerá no final do vídeo Entre muitas outras coisas É só apertar aqui embaixo E se tornar membro Por uma pequena quantidade de dinheiro Então foi isso galera Fui Até a próxima E tchau